Vamos agora começar a nossa conversa com o presidente do conselho da Câmara de Dirigentes de Logistas, Edson Nischmeich. Edson, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da Panorama, bom dia, minha esposa Marcia, que tá aqui, perto do estúdio, a minha equipe de colaboradores e a todos os ouvintes. Ô Edson, e agora com essa, esses decretos que saem do município, do estado e do governo federal, como o comércio está fazendo e o que que você recomenda pro pessoal continuar aí respirando? É, uma situação difícil, mas precisamos passar por por esses processos e para que o a curva, como eu disse, seja achatada e cada cada um vai dar seu sacrifício. Infelizmente, empresários, colaboradores vão passar por um certo sacrifício. Então, acho que isso, mas aí a gente tem que ter uma visão otimista, pensar no seu negócio, cada um pensar o que pode ser feito durante esse período de 15 dias que vão estar as lojas fechadas, buscar soluções criativas, eu acho que isso é mais importante. Não podemos é ter um pensamento negativo e se aprofundar nesse pensamento negativo e chega mais pra frente e o seu negócio não prosperar. Acaba ficando deprimido, né? É, eu acho que isso. Você mergulhar no pensamento negativo... É, não é a solução, a solução é buscar soluções, como outros os restaurantes vão fazer delivery, outros vão criar lojas virtuais, é... O e-commerce que se chama... O e-commerce, então acho que... O e-commerce eletrônico. Eu acho que é... Os outros vão pensar em treinamento, passar treinamento pra colaboradores, o seu próprio treinamento mesmo, entrar na internet e pesquisar, ver o que você pode melhorar no seu negócio, eu acho que isso é um período pra essas coisas. Ou seja, um tempo de reflexão. Um tempo de reflexão. E replanejamento, né, Edson? Sim, porque nós nós entramos nessa crise e vamos sair muito diferentes depois da crise. Então o pessoal tem que se preparar pra esse muito diferente. O... Já tá chegando pergunta aqui, Edson, no WhatsApp, eu queria agradecer demais a participação do ouvinte no 35 88010243, nosso internauta mandando mensagem, ele pergunta que se há, existe um prazo pra acabar isso, pro comércio retornar às atividades. Não tem nada definido. Vai depender muito da evolução do... da... 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 pandemia aqui no Brasil, ou em cada região. Então eu acho que eles fizeram quinze dias, no final de quinze dias vai se avaliar e ver se precisam outras medidas, ou e cada dia vai saindo medidas novas. Então não tem como dizer, ó, daqui a tantos dias vai tá liberado, né? Tá tudo aberto, tá tudo funcionando, todas as mil maravilhas, porque provavelmente não, né? É, provavelmente não, né? Então não creio que seja tão cedo. É, nós sempre lembramos, né, Edson, que o... o... esse sacrifício extremo é extremo e nós nem começamos o... o... o grande problema. Sim, sim. Esse sacrifício vai ser requerido de todos, como nós estamos referindo aqui, a... ao pessoal que presta serviço, que não é o serviço essencial, que ganha o seu pão, assim, dia após dia e que tem agora essa... essa... vamos dizer assim, essa sua... seu trabalho suspenso. Esse é o... é um dos aspectos do sacrifício extremo, né, Edson? Essas pessoas têm que aproveitar, replanejar a sua vida, pensar em alternativas e não... não cair em desespero. Claro, todo mundo fica preocupado, nós temos aí pais de família com... já a preocupação de levar comida pra casa, mas tem que se replanejar, tem que se pensar... é... o... você fez uma... fez uma colocação muito sábia, Edson, as pessoas têm que... têm a percepção de que quando saímos dessa crise vai estar tudo diferente, né? Sim. E o que que... além desse replanejamento, o que que o comércio está projetando, que também já estão perguntando aqui, vai ter demissão? Olha, questão de demissão pode ocorrer. Eu acho que o governo federal soltou uma medida provisória ontem à noite, vinte e duas horas e trinta minutos, sobre relações do trabalho pra preservar empregos. Então, eu acho que é importante a gente falar alguma coisinha sobre isso, né? E dizer o que que... o que que diz essa medida provisória, né? Eu vou pegar alguma coisa que tá aqui e passar um... pra gente comentar um pouquinho. Claro, por favor. Essa medida provisória tem... tem 120 dias pro congresso aprovar, mas já vale de imediato diante da sua publicação. Contratos e trabalhos e salários sejam suspensos por até quatro meses durante o período da calamidade pública. Então, o que diz sobre... sobre essa medida provisória? A medida provisória estabelece que o empregador não precisará pagar salário no período de suspensão contratual, mas poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal com valor negociado entre as partes. O curso de qualificação não presencial deverá ter a mesma duração do suspensão do contato. O empregador que aderir e fizer o acordo com o empregado de quatro meses de suspensão de salário, de contrato, terá que ofertar ao empregado, ao seu colaborador, um curso não presencial por quatro meses, por igual período. Você pode fazer isso até quatro meses, pode fazer com um mês, com dois, com três, mas o treinamento tem que ser dado compensatoriamente. No caso em que o programa de qualificação prevista não for oferecido, será exigido o pagamento de salários e encargos sociais e o empregador ficará sujeito à penalidade prevista na legislação. Esse que diz a primeira parte. A suspensão dos contratos não dependerá de acordo ou convenção coletiva, mas poderá ser feita em forma de acordo individual ou coletivo. A suspensão do contrato será registrada em carteira de trabalho, física ou eletrônica. Acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas, ao longo do período de atualidade da medida provisória. Benefício como planos de saúde deverão ser mantidos. Outra medida que consta na medida é o teletrabalho também. Regime especial de compensação de horas também pode ser implementado. compensação de horas no futuro ou em caso de eventual interrupção de jornada de trabalho durante a calamidade pública. Edson, a CDL ela vai orientar os seus afiliados sobre e os seus funcionários também do comércio sobre essas questões? Sim, sim, sim. Começou essa orientação? Essa medida provisória que foi privada ontem à noite, então o jurídico da CDL vai analisar e vai repassar todos os seus associados. O ouvinte está, tem que, eu gostaria que o ouvinte e o internauta entendesse que tudo que nós estamos colocando aqui foi, é muito recente, dúvidas vão surgir e os clarecimentos ao longo do tempo de que essa crise não vai acabar agora, não vai acabar amanhã, nem vai acabar semana que vem, elas vão sendo esclarecidas aos poucos. Estão pedindo aqui, ó, quando é que você vai receber um advogado para esclarecer as dúvidas jurídicas nessa fase complicada, tipo contratos, aluguéis, você está sabendo alguma coisa relacionada a aluguel? Não, não tem nada que o governo colocou sobre aluguéis. Aluguel é um problema muito sério para lojistas, né? Porque ele vai ficar vários dias fechado e vai ter que renegociar com o colocador como como fica o seu aluguel, né? Os desdobramentos dessa, do que está acontecendo, vão interpenetrando na vida de todos nós, das diversas formas, né? Sim, sim. Renegociador, quem não gosta de negociar, vai ter que negociar. Sim. Quem é senhorio, vai ter que, inquilino, vai ter que conversar com inquilino, as pessoas que estão brigadas, vão ter que se entender de alguma forma, porque o que vai mandar aqui, né, o Edson, é solidariedade, né? Sim, sim. Compreensão entre as pessoas e paciência para esperar tudo isso passar. Edson, eu queria contar com, voltar a contar com a sua presença em outra oportunidade, porque outras dúvidas chegarão e eu queria passar a CDL, a nossa solidariedade e a nossa parceria sempre aberta para esclarecimento da população que está na nossa audiência sobre tudo que está acontecendo no sentido também, deixar esclarecendo essas pessoas, informando, torna essa situação menos dolorosa e mais suportável. Sim, sim, claro, claro. Ok, Edson, valeu, muito obrigado. Só queria só... Pois não. Mas acho que a utilidade pública, estava falando negócio de farmácia aí, uma medida que saiu é de que os... as receitas que tinham validade de 30 dias estão prorrogadas por mais dias. E da farmácia da família, que tinha um idoso falando assim, eu preciso ir todo mês retirar os meus remédios? Não. Você precisa fazer uma procuração de próprio punho, não precisa passar pelo cartório e levar à farmácia e se pode retirar a quantidade de remédio para dois, três meses. Então se vai uma vez só e retira a quantidade que se precisa. Mas precisa estar, tem uma autorização... Se você for escrever de próprio punho, dá para o seu neto, para a pessoa para ir lá retirar. É isso aí. Edson, obrigado mais uma vez. Até breve. Até breve. Esse é Edson Nishimaki, o presidente do conselho da Câmara de Dirigentes Logistas de Itajubá, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.